A Fiat traz pela primeira vez o Brasil, os personagens do filme Carros da Disney Pixar. Eles vão invadir o Salão do Automóvel. Relâmpago McQueen e Luíde te esperam no estande da Fiat. Anote aí, encontro marcado com os personagens do filme Carros da Disney Pixar, no estande da Fiat no Salão Internacional do Automóvel, de 27 de outubro a 7 de novembro no Ayambi, em São Paulo. A adrenalina vai correr solta! A Fiat no Salão Internacional do Automóvel.